Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar de três parfãs de Marli pouco comentado, fora do radar, na comunidade da perfumaria. Galloway, parfã de Marli. Darley. E o Rabdan. Três perfumaços galera. Aqui está as caixinhas. Caixinha do Darley. É uma caixinha simples da parfum de Marli, não tem nada de exuberante, fora da curva, mas minimalista. Esse frasquinho do Galloway que eu acho muito lindo, todo branco, prateado ali, com detalhes prateados os cavalinhos. Está dando muito reflexo, né? Muito bonito. O do Rabdan não tem, eu peguei num desapego e não tinha caixa. A gente vai falar desses três perfumes da parfum de Marli, que são pouquíssimos comentados aí na comunidade, bem fora do radar. Hoje a gente vai sair um pouquinho fora de Leighton, Pegasus e Harold, que são os mais badalados aí da comunidade. E a gente vai começar aqui pelo Rabdan. É um perfume simples. Deixa eu pegar uma fita aqui. Um caixinho de fita que eu vou lá atrás. É um perfume simples, mas assim, deu trabalho pra identificar a nota. Ele é todo bem harmônico. Apesar de, na pirâmide olfativa dele, ele ser um perfume bem oriental e gourmand, ele é sutil, suave demais, equilibrado, harmônico. As notas são harmônicas, os acordes são harmônicos, tu não pega muita coisa solta, sabe? Assim, ele é um, apesar de ser oriental e gourmand, ele é um perfume versátil, tá? Ele é leve, até limpo. Ele é compartilhável, eu diria que é primavera, outono. Ele já abre aqui com açafrão, olíbano e mirra, já aqui de cara. A mirra é um pouquinho amarga e incensada. O líbano é um pouquinho mais doce. Tá? O açafrão também doce, mas o açafrão aqui, ele traz mais um aspecto de couro limpo, mais pra camorça. Levemente adocicado, ele é sempre leve e adocicado, nada exagerado, nada forte. Assim, você se sente até uma leve aspereza, um leve polvoroso aqui. Mas realmente, você não sente muita coisa solta, tá? Então ele vai abrir já, assim, ele não tem aquela abertura sparking, fresca, bergamota, nada disso. Ele é bem oriental, só que sutil. Parece que botaram um pouquinho só de cada elemento aqui nele. E por final da vida dele, depois desse aspecto de açafrão, olíbano e mirra, o finalzinho da vida dele, você vai sentir o caramelo e ambarado. Ele fica um docinho bem gostoso, ambarado. Mas é sempre assim, muito suave, muito sutil, muito harmônico. Não tem exageros na parte esfumaçada que a mirra traz. Não tem exagero na doçura do caramelo, nem do amba. Não tem exagero no couro, um couro mais emborrachado do açafrão. Não tem, é mais limpo, mais camorça, mais sutil. E sempre levemente adocicado. Se você olhar a pirâmide olfativa desse perfume, sem sentir o cheiro do perfume, você vai achar que ele é uma bomba. E não é. Na minha pele, e até aqui na fita, tem uma informação que eu preciso passar. Na minha pele é 4 horas de fixação. É um perfume muito agradável. Não tem desafios, é muito gostoso. Só que esse eu não recomendo o Blige por causa do desempenho. Na minha pele foi 4 horas de fixação e projeção de 40, 30 minutos. No máximo, uma hora de projeção. Tá muito sutil, muito segundo a pele, muito intimista. E eu acho que não é uma particularidade da minha pele, porque na fita ele se comporta assim, bem fraco. Tem perfume aqui que eu vou testar. Eu borrifo na fita, eu entro aqui no quarto. O ambiente está tomado por causa daquele perfume na fita. A gente sabe que o perfume é intenso. Aqui não, sempre muito sutil. E na pele se comportou igual. Agora eu tenho um amigo que falou que esse perfume na pele dele foi uma bomba. Então por isso que eu fiquei nessa dúvida. Então vai no Decam, vê como o perfume vai se comportar na tua pele. Mas na minha foi muito fraco, muito fraco, muito fraco mesmo. Eu quase não uso esse perfume, apesar de ser muito gostoso. Mas eu não tenho sensação de perfumação. Ele fixa bem rente a pele. Sabe que ele me lembrou a performance do Rehab da Inítico Parfum? Muito colado na pele. Beleza? Esse foi o Rabdan. E o próximo que a gente vai falar é o Darley. Cara, eu amo esse perfume. Amo. Quem gosta do Le Male vai adorar esse perfume aqui. Que esse aqui é o famoso Le Male de nicho, né? Nesse caso aqui não tem como defender a Parfum de Marley. Porque ele tem um alto nível de similaridade com o Le Male. Em questão não somente de cheiro, mas em estrutura do que o cheiro propriamente dito. Mas lembra sim o Le Male. Ele é um perfume versátil. Na minha pele deu mais oito horas de fixação. Uma, duas horas de projeção, tá? É um perfume primavera, outono, né? Não usaria no verão. E não usaria também no inverno. Porque usaria algo mais pesado pro inverno. E algo mais fresco pro verão. Mas é extremamente versátil. Pode fazer de assinatura. Aqui a gente tem um misto de aromático. Aromático com o Oriental. Foi uma vibe que o Le Male trouxe. O mestre Francis Courquijan trouxe pra comunidade através do Le Male. A mistura do Oriental, aquela lavanda, com a baunilha, né? No Le Male, não aqui, né? Então lá a gente teve essa novidade na comunidade da perfumaria, quando o Le Male foi lançado. E aqui a gente tem uma estrutura semelhante. Um fougé com o Oriental. Ele vai ter essa saída de lavanda com bergamota. Um misto de fava tonka e amba no fundo. É composto por as notas orientais dele. Amba, canela e fava tonka. E vamos para o cheiro dessa belezinha aqui. Ele tem uma abertura muito gostosa, cara. Ele abre com a bergamota, a lavanda e o hortelã. Essa lavanda e o hortelã vai ficar sempre um pouquinho presente no perfume. Vai estar sempre presente aqui. E após uns 10 minutinhos, a flor de laranjeira entra no perfume. Então ele tem esse aspecto de alavandado, aromático, lavanda e hortelã. Entra uma vibe de flor de laranjeira. Trazendo um aspecto bem limpo para a fragrância. Leve. E a evolução dele vem a canela. Começa a parecer canela, levemente atocicado. Uma cremosidade do sândalo, a baunilha, o ambo, o patchouli nessa fragrância. Ele é extremamente agradável esse perfume. Não tem desafios. Quem conhece o Le Male e não conhece o Darley, pode dar blá. Se você gosta do Le Male, pode dar blá desse perfume aqui. Que ele é espetacular. Ele vai abrir com essa bergamota, com lavanda, com hortelã. E depois entra a flor de laranjeira. Trazendo um aspecto bem limpo. Com fundo cremoso. Ele tem aquele fundo cremoso que a gente encontra no Reflection Man, que a gente encontra no Le Male. Só que no Le Male tem a baunilha, que é a fava tonka e o amba. Tem o sândalo e a canela também, trazendo um leve dulçor aqui para o perfume. É um perfume versátil, agradável demais. E tem esse quesinho de Le Male, porque o Le Male também vai trazer essa abertura, a lavandada, com hortelã. E o floral branco, a flor de laranjeira. Só que a diferença é que no Le Male o fundo é uma baunilha. E aqui a gente tem uma fava tonka com o amba. Topíssimo. Curto muito esse perfume. Ele é muito pouco comentado. Devia ser mais falado na comunidade. O Le Male é um clássico atemporal. Não tem como falar mal do Le Male. Perfumaço. Foi uma novidade de estrutura olfativa trazida pelo Francis Corquijan. O grande mestre aí. Está no meu top 3 de perfumistas, o Francis Corquijan. Amo esse perfume. E o último da lista, não menos importante. Perfumaço também. Galloway. Fixação. Uma média de 6 horas na minha pele. E projeção de 1 hora. É um perfume leve e fresco. Esse aqui você já consegue usar no verão. Já dá, suporta um calor, um clima mais quente. Verão, outono, primavera. Extremamente versátil. Perfeito para assinatura. Você que trabalha atendendo o público, não pode ter um cheiro muito forte, um cheiro que incomoda. Esse aqui é um cheiro muito confortável. E eu gosto muito dessa proposta. Quando o cheiro vem com a cara do frasco, a cara da apresentação, ele tem um cheiro branco. Um cheiro leve, um cheiro clean, limpo. Ele tem a cara do frasco. Eu gosto muito quando o cheiro vem com a proposta, vem acertando aqui com a apresentação. Isso é lindo demais. Então, vamos lá para o cheiro dele que é outro perfume simples, mas... Muito gostoso, muito agradável. Ele tem esse blast inicial de cítricos. Na pirâmide de Jufatia vai dizer que são um combo de cítricos. E que você sente o azedinho do cítrico, mas não amargo, não tão cortante. Não tem aquela vibe de casca, muito amarga, muito cortante. Cascudo, não. É um cítrico leve e acompanhado por uma pimenta. A pimenta não traz picância, ela traz um frescor, um blaster, um frescor que se dissipa muito rápido. Então, é aquela explosão da pimenta com cítrico. O cítrico fica e entra a flor de laranjeira. Trazendo um aspecto limpo, clean, levemente sabonetado. A flor de laranjeira. E o almisco e a iris compõem aqui, trazendo um leve atalcado para o perfume. Ele é sempre leve, fresco. Então, ele fica levemente atalcado. E lá para o finalzinho da vida dele, você vai sentir o âmbar, uma leve doçura, aparecendo mais. Mas ele praticamente tem essa explosão cítrica com a flor de laranjeira. Um leve atalcado do almisco com a iris. Extremamente confortável do almisco branco que tem aqui. Eu traçaria um paralelo aqui desse almisco branco com esse combo cítrico e a flor de laranjeira. Também me remete muito ao Musk Therapy da Nietzsche. Os cheiros não são parecidos, mas a estrutura do perfume é bem parecida com a estrutura do perfume. O Musk Therapy é muito gostoso, muito confortável também. Para essa terapia, um perfume para você usar após o banho, ficar em casa e relaxar, traz conforto. É ideal, esse aqui também é ideal. Você que é médico, atende público, não pode exalar um cheiro muito forte. Por mais que você exagere na borrefada desse perfume, ele é sempre leve, ele é sempre confortável. Ele não vai incomodar ninguém. Isso aqui é 10 barra 10 de agradabilidade. E no finalzinho aqui dele, no fundo, ele é sempre amascarado, branco, confortável e um leve doçor. Aí esse doçor vai crescendo de acordo com a vida do perfume vai passando, as notas vão se apagando e esse ambarzinho aqui vai aparecendo mais. Esse foi o Galloway Perfumaço, galera. Vocês conhecem o Galloway, o Rabdan e o Darley. Vocês comentam aí o que vocês acham dessas fragrâncias. Eu gosto muito dos três. O daqui que eu menos uso é o Rabdan. O Darley e o Galloway não consigo ranquear, falar que um é melhor para o outro. Eu gosto muito dos dois, uso muito os dois para o dia a dia, diurnos. E se você conhece essas fragrâncias e teve uma experiência com eles, gostaria de conhecer, comenta aqui, quiser mais detalhes, me chama aí, vamos conversar aqui no chat aqui do YouTube. Valeu, galera. Um grande abraço. Obrigado por mais uma. Tchau. 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 Tchau.